Autoridades presentes, senhoras e senhores, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pela bancada do Oeste. Essa audiência tem por objetivo discutir as liberações dos recursos destinados à recuperação e implantação de rodovias estaduais, as chamadas SCs, localizadas no Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste de Santa Catarina. Essas rodovias são extremamente importantes para o transporte entre os municípios da região, sendo rotas de circulação de veículos pesados por se tratar de região considerada potência no agronegócio e por onde as produções são escoadas para o litoral catarinense e para os portos. Convidamos neste momento para compor à mesa de autoridades o excelentíssimo senhor coordenador da bancada do Oeste, deputado estadual Marcos Vieira, o qual também fará a abertura oficial. Bom dia senhoras e senhores, uma alegria muito grande de estar hoje aqui na querida cidade de Chapecó, juntamente com outros deputados. Nós vamos compor à mesa, mas em respeito ao nosso presidente, eu convido o deputado Mauro de Nadal, que é o nosso presidente da Assembleia Legislativa, que é o nosso comandante, para presidir os trabalhos. Deputado Mauro, faz favor. Convidamos os seguintes deputados para fazer parte da mesa. Deputado Luciano Carminati, deputado Altair Silva, deputado Fabiano da Luz, deputado Edilson Massouco. Convidamos a deputada federal, a senhora Daniela Reiner, fazer parte da mesa. Também convidamos o deputado estadual e secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, deputado Jerry Comper. Também convidamos o gerente de fiscalização de obras rodoviárias da Secretaria de Estrutura, o senhor Eduardo Cavalli. Convidamos o senhor Julcimar Lorenzetti, prefeito do município de Santiago do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Oeste, da Amosque. Convidamos o vereador Fernando Cordeiro dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores do município de Chapecó, representando todos os demais vereadores presentes. Convidamos o vice-prefeito da cidade de Xancherê, Adenilson Biazus, representando os demais vice-prefeitos. Convidamos o senhor André Luiz Panisi, que é o coordenador oeste da Associação de Usuários de Rodovias do Estado de Santa Catarina, a URESC. Convidamos o coordenador regional da Infraestrutura do Oeste, o Gilberto Ari Tomasi, fazer parte da mesa. Convidamos a senhora Erci Matiello, presidente da Associação Comercial e Industrial do município de Xaxim. Convidamos o senhor vice-presidente regional noroeste da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FASISC, Denis Luciano Boito. Fazer parte da mesa. Convidamos o presidente do Sindicato de Transportes de Chapecó, Ivalberto Toso, neste ato, representando o presidente da FETRANSESC, Dagno Schneider. Convidamos o senhor Maurício Cavalheiro, presidente da Comissão de Pavimentação da Rodovia C350, representando todas as demais organizações que trabalham em favor de pavimentação e recuperação de rodovias. Convidamos o senhor Carlos José Martinelli, neste ato, representando o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, o senhor Mário Aguiar, ele que é diretor regional. E também o representante do Centro Empresarial de Chapecó, o João Carlos Scopel. Neste ato, eu passo a palavra e a presidência dos trabalhos para o deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero e me permitam para que até tenhamos mais produtividade, dispensar os cumprimentos a todos que compõem a mesa, considere-se todos agraciados, abraçados e cumprimentados em nome do nosso líder da bancada do Oeste, nosso amigo e deputado Marcos Vieira. Importante, secretário Jerry, esse momento, cadê o secretário? Está lá? Importante, secretário Jerry, esse momento, porque a bancada do Oeste, ela tem uma atuação não somente defendendo e encaminhando situações de infraestrutura. A bancada tem elencado ao longo deste início de ano várias frentes de trabalho, das quais nós já estivemos aqui na região na semana passada, discutindo a situação da energia trifásica no interior dos nossos municípios, principalmente no Oeste Catarinense. Na pauta também nós temos cisternas, nós temos a situação dos voos de Florianópolis a Chapecó, Chapecó-Florianópolis e outros voos regionais. E isso já foi fruto de um trabalho e de uma reunião já feita com a Fazenda, com o governo do Estado de Santa Catarina e com a bancada do Oeste, com encaminhamentos positivos já e com datas marcadas para as novas conversas e as novas reuniões. Mas também pautados aqui para a nossa região, trabalhos voltados ao Hospital Regional de São Miguel do Oeste, Hospital Regional de Chapecó e tantas outras ações coletivas e desenvolvimento regional que a bancada tem adotado. Mas hoje, neste momento, a pauta nossa é infraestrutura, são rodovias. Nós temos inúmeras necessidades aqui na região, alguns projetos que ainda estão em fase de projetos, outros que já estão em fase de contratualização, outros que já estão em fase de execução. E a região cobra muito, cobra do vereador, cobra do prefeito, do vice-prefeito e que acaba migrando para onde as cobranças? Para os parlamentares, para aqueles que representam as suas bases e suas regiões. Então, essas demandas e esta oportunidade que nós estamos dando a todos vocês hoje é para entender e para que vocês também possam expressar na prática aquilo que é o sentimento que vocês estão tendo sobre estas rodovias aqui no Oeste do Estado de Santa Catarina. Claro que nós ainda vivemos um momento em que o elefante, ele se movimenta de uma forma lenta, que é todo este processo licitatório, e o processo que é desenvolvido não só pela União, mas pelos estados e pelos municípios que fazem com que a amorosidade nos desgaste demais ao longo de toda esta caminhada. Então, este é um grande enfrentamento que nós precisamos fazer também e que este eco, deputada Daniela, que aqui está conosco, este eco precisa ser ouvido lá em Brasília. Nós precisamos dar celeridade ao processo de licitação e contratualização. Por quê? Quem hoje está lá na ponta e que precisa deste investimento, precisa do braço e da resposta do Estado é o cidadão. E o cidadão não entende que ele se movimenta pelo celular, ele faz o seu negócio pelo celular, ele faz uma transferência financeira pelo celular, mas quando ele precisa de uma resposta do Estado, ela é lenta, ela é morosa. Então, nós precisamos fazer este enfrentamento o quanto antes, porque o cidadão não aguenta mais a espera. eu sou autor de um projeto que agora é lei em Santa Catarina e que veio para nos ajudar, prefeitos, vereadores e também o secretário de Estado, que é um projeto que dispensa as licenças ambientais para nós fazermos recuperação de uma via já existente, quer seja uma rodovia ESC ou uma rodovia ou uma estrada no município que já está lá há mais de 50, 60 anos e que o prefeito agora, junto com os vereadores, deseja colocar um asfalto sobre esta rodovia. E esta morosidade que nós tínhamos até então dificultava, como é o caso, Gérard, agora que nós estamos apanhando, nesse trecho da 283 que liga Águas de Chapecó até Palmitos que agora, segundo informações extraoficiais que chegou, a empresa que tinha o contrato, abandonou o contrato, não sei se isso fecha, se é verídico ou não, mas diz que não quer mais tocar essa obra para frente. Ali nós perdemos tranquilamente com licenças ambientais de seis a oito meses. Então, esse projeto elimina essa dificuldade e faz com que o prefeito ganhe um pouquinho mais de tempo e o Estado também. Hoje já elei em Santa Catarina, precisamos fazer valer. Mas, amigos e amigas, o objetivo nosso hoje é ouvir, é fazer encaminhamentos e por isso que a bancada está aqui. Obrigado pela presença de todos vocês e agora passa a palavra da condição dos trabalhos ao nosso líder da bancada do Oeste, deputado Marcos Vieira. Muito obrigado, deputado Mauro de Nadal, nosso presidente. Mas, antes de dizer a dinâmica da nossa reunião, me sinto na obrigação de dizer que a bancada do Oeste foi constituída em 2019 e de lá para cá nós elencamos uma pauta muito, muito importante. e hoje fazem parte da bancada do Oeste os seguintes deputados, deputado Mauro de Nadal que aqui está, este deputado que vos fala, deputado Fabiano da Luz, deputado Altair Silva, deputado Aluceno Carminati, deputado Nilson Berlanda, deputado Neudir Sareta, deputado Maurício de Laque, deputado Jair Mioto, deputado padre Pedro Baldeceira e deputado Edilson Massouco. Então todos esses deputados se reúnem constantemente, elaboram pautas para tocar, para solucionar problemas. Deputado Mauro de Nadal já falou de algumas dessas pautas, mas faço questão de mencionar outras pautas, além das rodovias que fazem parte do Meio Oeste, do Oeste, do Extremo Oeste, nós temos as substituições das redes de energia elétrica, monofase, bifase, trifásica, nós da Bancada do Oeste nos sentimos muito satisfeitos, porque isso começou há quatro anos atrás e o governador Jorginho Mello abraçou essa causa também. Então, ele entende de que a Bancada do Oeste tem razão quando lá atrás procura fazer essa substituição. Lembro-me bem quando o então presidente da Celeste, o secretário da Fazenda, Clébio Ciaverde, precisava fazer um empréstimo para a Celeste de um bilhão e cem milhões de reais e nós, deputados, na negociação, nós solicitamos que fosse destinado cerca de 200 milhões para iniciar o processo de substituição dessas redes de energia monofase, bifase e trifase, o que acabou sendo usado já até a presente data cerca de 180 milhões de reais. E o governador Jorginho Mello, ele disponibiliza mais 40 milhões para dar continuidade nesse processo. Então, é muito bom. Segundo lugar, a construção de grandes cisternas, de grandes sistemas de armazenamento de água, como cisternas e açudes. Nós também, a bancada do Oeste, pediu ao governador anterior que disponibilizasse recursos para tanto. Nós conseguimos, em 2021, 100 milhões de reais, em 2022 foram aplicados mais 100 milhões de reais, além de recursos também necessários para a preservação das nascentes. Tivemos ainda, já esse ano, reunião com o secretário da Fazenda, o secretário Colato, da Agricultura, o presidente da IPAG, para darmos continuidade nesse programa. E, mais uma vez, o governador Jorginho Mello aceita a proposta da bancada do Oeste e vai dar prosseguimento neste grande programa. Também temos a construção do Laboratório do Leite na cidade de Pinhozinho, uma outra grande obra, também reivindicada pela bancada do Oeste, em parceria com a UDESC, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. e tivemos na pessoa do reitor Barretta o apoiamento total. E a UDESC de Pinhozinho cedeu o terreno, fez o projeto de engenharia, a bancada do Oeste fez a emenda no orçamento do Estado, liberou 20 milhões de reais, está lá aquela obra monumental sendo construída. E, agora, mais uma vez, a bancada do Oeste dá uma demonstração de querer resolver problemas, fez uma emenda de mais 30 milhões de reais no orçamento deste ano, para que o reitor Barretta possa fazer a licitação e comprar os equipamentos para instalar do laboratório do leite. É realmente algo de extraordinário. Nós vamos ter um dos maiores e melhores laboratórios do leite do Brasil, dando condições para que tudo aquilo que é produzido pelos nossos produtores rurais, em termos de bovinocultura de leite, possam ter aí o desenvolvimento de novos equipamentos, de novos produtos. Temos também, como o deputado Mauro falou, a atenção aos hospitais regionais, em especial o hospital regional de Chapecó, a bancada do Oeste fez uma emenda de 8 milhões de reais para a compra do aparelho de ressonância magnética, 7 milhões, a deputada Bicói. Então, nós também estamos dando atenção. Depois do hospital regional, vem o hospital regional de São Miguel do Oeste, o hospital São José de Maravilha, o hospital São Paulo de Xancherê, o hospital São Francisco de Concórdia, o hospital Santa Terezinha de Joaçaba. Ainda, nós estamos trabalhando muito, a bancada do Oeste, na ampliação da duana do porto de Dirície Serqueira. Nós conseguimos fazer a privatização do porto, já está em curso, o deputado Mauro de Nadal, inclusive, fez uma emenda num projeto de lei concedendo benefício fiscal para todas aquelas empresas que importassem e exportassem pelo porto de Dirície Serqueira. E isso fez com que o movimento aumentasse e empresas de infraestrutura, logística, começassem a se instalar na região. Após a privatização e a construção da nova duana de Dirície Serqueira, toda a região do extremo oeste da Catarina, ou seja, o noroeste do Paraná, o sudoeste do Paraná com o noroeste da Catarina vão dar um salto de desenvolvimento. Ainda temos também trabalhando em cima da viabilização da criação da duana de Paraíso, que faz o final da 282, Chapecó, São Miguel do Oeste e Paraíso. De Paraíso até São Pedro já está tudo asfaltado, a Argentina já fez a parte dela, tudo asfaltado. Temos ainda, e graças a Deus, hoje eu vi na imprensa, até mandei para o deputado Mauro de Nadal, mais uma satisfação do governador Jorginho Melo de ter comprado, de ter adquirido uma ideia da bancada do oeste que foi a internet rural. Lembro-me bem do projeto de lei elaborado, o deputado Altair Silva era o secretário da Agricultura e nós, da bancada do oeste, nós aperfeiçoamos todo o projeto e estamos aí trabalhando em cima disso. E ao que me parece para o prefeito Volmir de Vajão foi o primeiro município a implantar, o primeiro município a implantar internet rural sob o aspecto da nossa lei da bancada do oeste, da internet, está aqui Vajão. Então, mandei até a notícia do deputado Mauro de Nadal. Então, mais uma pauta que é incorporada pelo governo do Estado, pelo governador Jorginho Melo. Então, feito esse preâmbulo das nossas atividades, da bancada do oeste, quero aqui dizer para todos vocês que nós hoje à tarde vamos ter audiência pública na cidade de Pinholzinho e na semana que vem pela manhã em Concórdia e à tarde na cidade de Caçador. A dinâmica da nossa audiência pública será da seguinte forma. Vamos ouvir agora os deputados estaduais e a deputada federal, Daniela Reiner. Depois nós vamos ver a apresentação do secretário Jerry Compe, também deputado estadual. Em seguida, nós vamos à manifestação de todos vocês. Então, deputada Luciane, vamos começar pela deputada Luciane Carbinati. Bom dia a todos e todas. Eu quero, em nome do coordenador da bancada do oeste e do presidente desta Casa, da Assembleia Legislativa, cumprimentar todas as autoridades que já foram aqui nominadas, cumprimentar nossos servidores da Casa, tão gentilmente, nos acolhendo, dizendo, seja bem-vinda, deputada. E eu estou dizendo, eu é que recebo vocês bem, porque é a minha casa aqui. Então, todos se sintam bem acolhidos. Quero apenas fazer uma menção inicial aqui, dando continuidade às falas que já foram feitas pelo Marcos e o Mauro. A bancada do oeste é constituída de 11 deputados. Até a legislatura anterior, nós éramos em 14. Então, o deputado Cobalchini se elegeu federal, a deputada Marlene foi a federal, o Sopélcio e o Titão não foram candidatos. Nós somos em 11 agora. Mas eu acho que o que é importante aqui é que todos tenham ciência. Eu acredito que é a bancada mais atuante desde o início. Nós nunca discutimos na mesa de trabalho quem bate em qual governo ou quem apoia qual governo. Não é essa discussão. a gente sempre se orienta pelas necessidades da nossa região oeste. Quais são as demandas? Quais são as necessidades? E, nesse sentido, a nossa bancada tem tido uma atuação, eu acredito, exemplar. Temos cuidado também para revezar os partidos na condução da bancada. Então, não fica sempre uma mesma um mesmo partido, então, acho que isso também é importante. E eu quero falar de algumas coisas que a bancada também conquistou e que já foram algumas mencionadas e outras estão em andamento. Talvez muitos não saibam, mas em Chapecó nós estamos em construção de um centro de inovação em resgate e saúde. Esse centro de inovação é algo que está sendo construído desde 2018 com a parceria da UCEF, com a parceria do SENAC, com a parceria do Corpo, do Comando dos Bombeiros Militares de Santa Catarina, da Federal Fronteira Sul, da UDESC, da UNO Chapecó. Só para citar alguns. Neste centro, nós teremos o primeiro centro de resgate e prevenção à saúde da América Latina. A Assembleia Legislativa colocou, ainda na presidência do deputado Júlio Garcia, 3 milhões à época, os bombeiros 2 milhões e nós tivemos mais 1 milhão de emenda da deputada federal Caroline Detone. Além disso, no governo anterior em comum acordo com o deputado Mauro de Nadal e o Sopelsa, mais 5 milhões e meio da LESC foram cedidos. Também para a gente construir a obra, já que a Prefeitura de Chapecó disponibilizou o terreno. Então, aqui é a integração dessas instituições. Por que isso é importante? Porque, quando acontece um acidente dos mais variados, se o primeiro socorro chegar rápido e for eficiente, salva-se vidas. Salvando vidas, se a gente quiser olhar do ponto de vista humanitário, não precisa dizer, mas do ponto de vista orçamentário, também é importante. Então, nós estamos imbuídos e a bancada do Oeste que fez essa proposição, a obra está sendo edificada no terreno que vai para o aeroporto. Também gostaria de destacar que, nesse mesmo centro de resgate veicular, terá uma piscina que será oferecido nessa piscina semiolímpica com os profissionais dos bombeiros, será ofertado para 3 mil crianças mais pobres e carentes de Chapecó ter noções de natação, como é que se vira na água aí, já que, quando a gente vê no período de veraneio, no litoral morre menos gente por afogamento do que nos nossos interior dos municípios, os prefeitos sabem bem o que é isso. Então, as nossas crianças pobres não sabem como é que se viram porque não tem como chegar a uma academia de natação. Então, eu quero dizer que é um projeto maravilhoso, magnífico e que tem o rosto de tanta gente aqui, de tantas entidades e tem a parceria da bancada do Oeste e da Assembleia Legislativa. Hospital Regional, nós fizemos audiência há alguns dias atrás, para discutir a situação do HRO. Segunda-feira, a Secretária de Estado da Saúde estará de novo aqui em Chapecó para nós discutir o Hospital da Criança. E é muito importante o Hospital da Criança porque quase 40% do atendimento é regional. Então, nós estamos numa fase bem delicada de como é que fica esse atendimento regional. A bancada do Oeste também está muito envolvida. Também, dia 2 de junho, próximo aqui em Chapecó, no centro de eventos, nós teremos um debate com relação à segurança nas escolas. Estamos fazendo seis encontros macro-regionais e a gente quer ouvir a sociedade em cada região sobre como aperfeiçoar os temas ligados à segurança escolar. E eu termino falando aqui das rodovias. O GR, nosso secretário de infraestrutura, nosso colega, deputado, o qual a gente tem profundo respeito e admiração. E eu brinco com ele que a gente tem até dificuldade de bater nele, não é, Fabiano? Porque a gente gosta dele. Mas eu quero dizer que vamos esquecer o GR e vamos dizer o seguinte, não dá, não dá, não dá para a gente terminar dezembro com obras em andamento nas nossas rodovias e começar o ano com obras suspensas. O Oeste de Santa Catarina não merece isso, não merece. O que nós queremos hoje, GR, é que você diga que o governo Jorginho vem para dar continuidade às obras iniciadas, sobretudo aqui, vou me deter mais, a nossa região aqui, Ceara, Chapecó, passando por Arvoredo, esse trecho da 283, Passos Maia, Belar do Luz, Se eu fosse falar de todas, mas eu vou me deter a essas duas aqui, depois os demais colegas vão citar as demais rodovias. Nós precisamos sair daqui com definição. Essas obras são retomadas, são retomadas quando, em que prazos de viabilidade, e olha, eu já estou no quarto mandato, já Colombo, Moisés, já fizeram financiamentos para obras de infraestrutura. Em primeiro lugar, quem acompanha os números do Estado, o nosso Estado não está quebrado. Não vamos acreditar que o Estado está quebrado, senão o governo não teria mandado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para colocar um BI-400 nas universidades. Não sou contra, mas isso é sinal que o Estado não está quebrado. Então, se não está quebrado, nós queremos dizer que as rodovias são para ontem, e nós vamos cobrar, sim, a execução dessas obras. E se não dá para fazer com recurso próprio, tem financiamento e o Estado tem todas as condições de pleitear financiamentos para isso. Obrigada, um grande abraço. Convido para fazer parte da mesa o senhor Lenuíra Antônio Broc, presidente da Associação Comercial Industrial de Chapecó. Registamos a presença dos seguintes prefeitos, prefeito Neuri Meure de Irati, prefeito Claudinei Castanhangra de Nova Itaberaba, prefeito Mauri Dalbelo Marema, prefeito Volmi Felipe Vagião, prefeito Neuri Meneguci de Arvoredo, prefeito Valmor Golo de União do Oeste, prefeito Valdelírio Locatelli da Cruz de Jupiá, prefeito Luciano Antônio Altenhofen de Chavantila, prefeito Adi Cassaro de Coronel Freitas, prefeito Alexandre Ribas de Itapiranga, prefeito Marino José Frei de Tunápolis, prefeito Claudio Briancini de Cordilheira Alta. Convido o deputado para fazer o da praça do deputado Altaí Silva. Meu bom dia a todos os senhores e senhores aqui presentes. Fico muito feliz na manhã desta sexta-feira fazendo essa reunião tão necessária até para ter uma aproximação e disseminar um pouco mais a informação a quanto anda as rodovias aqui do oeste. Por isso, quero agradecer aqui a presença do nosso secretário de Estado da Infraestrutura, nosso amigo e deputado Jerry Comper, que está se dedicando com muito empenho, com muito gás. A gente vê o seu entusiasmo, a sua dedicação. Isso é muito importante, ter na pasta um secretário bastante comprometido com as demandas que Santa Catarina tem. saudar a deputada federal Daniela Reiner, meu amigo deputado Fabiano da Luz, nossa colega aqui de Chapecó, deputada Luciane Carbinati, saudar o nosso coordenador da bancada do oeste, deputado Marcos Vieira, saudar o nosso amigo presidente da Assembleia Legislativa, deputado doutor Mauro de Dandau, que hoje receberá o título de doutor honoris causa na cidade de Itapiranga, que para nós é uma honra essa distinção, por isso refiro ao amigo desta forma, e também saudar o meu amigo deputado Marçocco, agradecer a presença de todas as lideranças aqui, as entidades empresariais, tão importantes no processo de desenvolvimento da nossa região, e as demandas aqui que nós estamos tratando hoje, elas são antigas, revitalização da 283, da 160, da 154, da 155, e as rodovias, as SCs, elas têm uma demanda muito grande por manutenção. Na legislatura passada, fruto de um projeto de lei do deputado Cobalchini, que se transformou em lei destinando 10% da parte dos 50% do IPVA que fica para o Estado para ser investido em manutenção de rodovias. E faltava um projeto regulamentador para a aplicação desse recurso. Nós fizemos um estudo e apresentamos esse projeto que está em tramitação na Assembleia Legislativa, que cria um fundo permanente para a manutenção das rodovias, contando com o recurso desta lei já aprovada e sancionada pelo governo, mas os recursos oriundos da arrecadação das faixas de domínio, o recurso também oriundo de fontes do tesouro que podem ser aplicadas e até recursos de sobra dos poderes. para que nós possamos ter um fundo permanente, só para ter uma base, a Aresc, no ano de 2022, arrecadou R$ 24 milhões. Esse ano continua arrecadando e esse recurso está em um caixa parado, não pode ser destinado por falta de um fundo regulamentador. Então, esse projeto de lei, senhor presidente, é extremamente importante para que a gente possa ter mais uma conquista aqui da Bancada do Oeste, uma entrega do Parlamento no sentido de nós termos um fundo permanente. Porque a grande dificuldade, eu estive secretário da Agricultura, é uma secretaria que não tem orçamento próprio, ela depende do apoio. Se não fosse a Bancada do Oeste ter aportado recursos para o programa de cisterna, para o programa de menos juros e vários outros programas, nós não teríamos como implementar as ações necessárias, porque é uma secretaria que não tem orçamentos diretos do Tesouro vinculados, nós precisamos do Zapó. E a Secretaria da Infraestrutura é a mesma situação, embora o governo do Estado sempre tenha um olhar muito atencioso para a Secretaria da Infraestrutura, mas ela também não tem orçamentos carimbados do governo. Então, a criação desse fundo dará uma estabilidade para a Secretaria da Infraestrutura e outros estados já têm esse mesmo procedimento. Essa semana eu estive no Mato Grosso do Sul e fiquei impressionado da qualidade das rodovias lá. Se tinha algumas rodovias que estavam com algum probleminha, já tinham máquinas reconstituindo ela totalmente. E nós aqui em Santa Catarina estamos perdendo para o Rio Grande do Sul, que até pouco tempo tinha uma rodovia extremamente sucateadas e hoje o Rio Grande do Sul dá aula para nós na manutenção das rodovias que lá existem e o Paraná nem se fala. Quando a gente entra no Paraná dá vergonha de ser catarinense, porque a gente vê como as coisas estão andando lá. E eu sei que Santa Catarina tem uma economia pujante, tem um governador que é aqui da nossa região, nós temos uma bancada do Oeste Unida e, aliás, essa bancada é exemplo, inclusive, para outras regiões do Estado. Eu acho que chegou o momento, deputado Gerro, é o grande momento de nós abraçarmos esse grande desafio que Santa Catarina tem, ter rodovias à altura da economia e do trabalho e da força da nossa gente catarinense. Portanto, vamos seguir firme na busca desse grande objetivo, que é ter rodovias de qualidade, eu tenho certeza, deputado Gerro, apoio aqui da bancada do Oeste, apoio da Assembleia Legislativa, não posso aqui falar pelo presidente, mas não faltará para que a gente possa constituir um ambiente proativo da melhor forma possível para que a gente possa avançar, porque Santa Catarina é comparada com a Suíça brasileira, mas para que ela seja realmente próxima da Suíça, ela precisa ter rodovias de qualidade. Sem isso, nós estamos comparados a terceiro mundo, nós precisamos avançar nesse ponto. Gente, muito obrigado, desejo uma excelente reunião e parabéns o nosso presidente da comissão, deputado Marco Vieira, por ter, junto com a bancada do Oeste, organizado essa agenda tão importante para a região. Obrigado. Agradecemos a participação do deputado da Thais Silva. Queremos também registrar a presença dos representantes do senador Espiridão Amin, da deputada federal Carolina Detoni, também do deputado estadual Rodrigo Minotto. Também agradecemos a presença de diversos vice-prefeitos, nós temos mais de 20 vereadores presentes no dia de hoje aqui, representantes de entidades da sociedade civil organizada. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos ouvir o deputado Fabiano da Luz. Obrigado, senhor. Bom dia. Eu quero aqui cumprimentar a todas as pessoas que estão presentes, porque eu vejo que, de certa forma, todas são lideranças. E, aliás, talvez nós não tenhamos mais pessoas da sociedade aqui, justamente pelo descrédito que está se gerando na população com relação às autoridades, às lideranças, aos governos, aos políticos, pela falta de resultado na prática. E eu me lembro que, desde o período que eu estou como vereador, lá em 2004, e prefeito em 2008, já participava das audiências públicas para discutir os problemas das rodovias do Oeste catarinense e cá estamos nós mais uma vez. E, nos últimos quatro anos, quando nós começamos a organizar os deputados do Oeste e pressionar o governo, eu confesso que, nos últimos dois anos, começou a alimentar uma esperança. Porque se começou a ver estudo de rodovia, começou a se ver licitações em andamento e, no ano passado, nós até vimos máquinas na pista. E, aí, final do ano, tudo parou e, agora, nem tapa-buraco a gente consegue enxergar. E, por falar em tapa-buracos, eu, conversando com o pessoal de São Paulo esses dias, eu disse, como é que vocês conseguem fazer com que rápido se tape um buraco? E, aí, ele me disse, olha, aqui, o cara estourou um pneu, já abre uma ação contra o Estado. O outro passou, estourou o pneu, abre a ação contra o Estado. E, aí, o Estado, rapidinho, vai lá e fecha o buraco porque não quer ver tanta ação. E, nós, cansamos de ver as pessoas trocando pneus na beira da estrada, bestemando e termina ali na bestemação. E, aqui, secretário Jerry, a ideia, hoje, era tirar o teu couro. Mas, como a gente sabe, também, que você começou agora, sumiu há poucos dias, que o problema é muito antigo, você está aqui para resolver os nossos problemas, para dar uma luz, um caminho de se esta será ou não será a última audiência pública que nós vamos fazer para discutir a situação das rodovias. Então, a questão, também, não é só dizer quando que vão retomar as obras. Porque, a gente sabe quem aqui é prefeito. Um governo que, nos cinco meses, só paga a folha é obrigado a ter caixa. mas, é que tipo de rodovias que nós vamos ter? Por quê? A gente sabe que houveram estudos que apontaram trechos com concreto, trechos com terceiras faixas, trechos que precisavam de uma remoção total da rodovia, desde a base para realmente ter uma recuperação boa. Que tipo de obra nós vamos ver para nós não estar vendo uma obra acontecer e oito, dez, doze meses depois nos reunir aqui para discutir os mesmos problemas que voltaram a criar. Então, eu espero que a gente consiga, enquanto lideranças aqui, nos entender, criar esse entendimento, criar um cronograma, criar uma ação de obras e nós não descansar na pressão e na cobrança até, finalmente, a gente conseguir ver as rodovias, como diz o deputado Altair Silva, a nível de Suíça e não de um mundo que ainda nem existe, que é só de buracos. Obrigado. Agradecemos a participação do deputado Fabiano da Luz. Convidamos para fazer parte da mesa o diretor de Defesa Civil do município de Chapecó, Luciano Ruring, representando neste ato o prefeito João Rodrigues. Deputado Edilson Massoco. Inicialmente, quero saudar o nosso presidente da Assembleia Legislativa, experiente, amigo, colega, Mauro de Nadal, cumprimentar o presidente dessa frente parlamentar e também da bancada do Oeste, Marcos Vieira, em nome dos mesmos, saudar todos os demais deputados que aqui se fazem presente, saudar de uma forma muito especial o nosso secretário de Infraestrutura, deputado Gere, e saudando todos os demais que aqui já foram mencionados. Quero saudar aqui o suplente deputado federal, Sorgato, que aqui está, e dizer que a sua não eleição é um prejuízo muito grande para a região, porque quando a região não elege, os da região elegem de outras partes do Estado de Santa Catarina. Ao cumprimentar, quero cumprimentar todos os demais aqui e também fazer uma saudação especial ao Paulo, que está aqui representando a deputada Carolina Detone, e assim me permito poder saudar a todos vocês que aqui se fazem presente. Mas, enfim, eu tenho a dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, e não vou falar como líder do governo, vou falar como parlamentar, como os demais que aqui estão. as estradas não ficaram ruins agora desse ano. Eu quero dizer que quando eu fiz campanha, eu percuri todo o Oeste Catarinense, e a minha mulher está aqui a testemunha. Talvez nós estouramos mais de 15 pneus. Tentar atribuir a culpa ao governo que está chegando agora com menos de cinco meses, é quanto um pouco difícil. E Jorginho é um cara verdadeiro. Vai falar olhando nos olhos, ouvindo a dor da sociedade. Recentemente fizemos duas reuniões aqui na Mosque e na Maia, ouvindo os prefeitos que precisam ser ouvidos, entendendo a dor de cada um. O deputado Fabiano foi muito feliz quando lhe disse que é desde 2008 essa luta. para melhorar as rodovias catarinense. Infelizmente faltou responsabilidade. Mas não vamos aqui achar culpados. O retrovisor é para estacionar. Vamos olhar pelo parabris para frente. É desse jeito que se faz política. Agora, tem que se responsabilizar aqueles que deixaram de fazer. então não adianta nós vir aqui falar bonito, achar que vai resolver todos os problemas de dia para a noite. Os problemas estão em todos os setores. Se falar da educação, tem mais de 85% das escolas para serem formadas. Quantos anos nós lutamos para ter edifásica? temos menos de 3% das rodovias catarinenses em condições de trafegabilidade. E dinheiro não brota em pé de funcho. Então é preciso recuperar a capacidade de investimento. E o governador não vai recuperar a capacidade de investimento aumentando impostos, multando empresários. já foi aprovada a reforma administrativa que aqui eu quero agradecer o apoio de todos por unanimidade. É preciso enxugar o tamanho do Estado. É preciso diminuir o custo da máquina pública. Só assim nós vamos recuperar a capacidade de investimento, paralisar os investimentos. Podem acreditar, Jorginho Melo vai dar ao Estado de Santa Catarina ou vai devolver o choque de empreendedorismo. Nós precisamos aumentar a arrecadação principalmente explorando matrizes econômicas que podem potencializar arrecadação. E para isso foi criado quatro secretarias. Secretaria de Turismo. O quanto é possível explorar nessa matriz econômica para aumentar arrecadação? Foi criada a Secretaria de Inovação e Tecnologia que vocês sabem o quanto representa. É algo para aumentar arrecadação. mas eu quero dizer que foi criado uma Secretaria de Planejamento. Aqui deve ter muito empresário e vocês sabem que se não tiver e não tem fim. Para isso tem que ter planejamento para cuidar bem do horário público, para fazer os investimentos na hora certa. A minha bandeira junto aos demais aqui, eu quero acreditar que seja que o Oeste catarinense receba de volta por aquilo que produz e por aquilo que arrecada. O Oeste ficou muito longe dos governadores. O Oeste tem recebido de volta muito menos daquilo que produz e que tem direito. Nós temos municípios que recebem de volta menos de 60% do que arrecada. como nós temos outros municípios que recebem 60% a mais do que tem de direito. Essa igualdade nós precisamos aqui no Oeste catarinense. E só assim nós vamos recuperar as rodovias, a escola, o problema na saúde e todos os setores. Então, meus amigos, pode ter certeza que o governador está fazendo a parte dele, fez um raio-x logo no início, assumiu agora recentemente, tinha obras licitadas por aí a 36 milhões o quilômetro. Nós temos que analisar se é viável continuar ou se é viável parar e fazer tudo de novo. É preciso ter responsabilidade. E assim está trabalhando o governador. E assim o secretário Gery está conduzindo a pasta. O governo não está quebrado porque Santa Catarina é muito forte. Nós representamos 6% da arrecadação do Brasil. É forte o nosso Estado. Mas o Jorginho assumiu com um déficit de 3,5 bilhões de reais. E o governo não pode ser caloteiro. Tem que orar os compromissos. O que tem de portaria dado na véspera das eleições, aqui tem muitos prefeitos criando expectativa, mandando o prefeito licitar obra. O prefeito licita obra, dá ordem de serviço, chega a final de dezembro, suspende a portaria. Por que suspenderam a portaria? Porque não tinha dinheiro. que projeto seria esse? Então, isso não pode acontecer. O governador já contratou 1,5 bilhões de reais que o Gery vai falar, o secretário vai falar daqui a pouco, para recuperar, revitalizar todas as rodovias catarinenses. E o problema não só está aqui na 283, está em todos os cantos. Se nós ia catar duvas a borar, nós ia capizar a piratuba, nós ia concorda ouro, nós ia descer até Dionísio Serqueira, nós vamos ter que escolher o buraco para cair dentro. E tapa buraco realmente não resolve o problema. Todos podem ter certeza, vai ser feito, vai ser feito com responsabilidade e para encerrar, Jorginho chamou as empresas públicas, principalmente a Celesc, e disse para eles, vocês querem continuar sendo empresa pública? Então, vamos fazer investimento para aqueles que geram produção, renda e emprego. e a Celesc junto com o governador se propôs a devolver não os cutistas, mas a população, aqueles que querem aumentar a arrecadação do Estado, é no agro e na indústria, 4,5 bilhões de reais esse ano para melhoria nas estações, para melhoria nas redes, para ampliação da rede trifásica. Deputado Marçocco, mais um, estou enxerrando, para os prefeitos que participaram das reuniões recentemente, já foi informado quanto é o valor cada município. Então, eu poderia ficar aqui horas falando, nós não vamos fazer um governo de justificativa e desculpa, e sim de resultado e de entrega. Muito obrigado. Vamos ouvir a deputada federal, Daniela Reiner. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui conosco nessa manhã, discutindo as necessidades da nossa região. Quero cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, o coordenador da bancada do Oeste, deputado Marcos Vieira, e em seus nomes, cumprimento os demais deputados aqui presentes, deputado Massoco, líder do governo também. Quero cumprimentar o secretário Jerry, secretário responsável pela pasta, que com certeza é um grande desafio nesse momento, porque a principal pergunta são as obras, as obras suspensas, o engenheiro Cavalli também que está aqui com a gente, e todos os senhores, a Malu também, representando a Casa Civil do Governo do Estado de Santa Catarina também aqui, o Paulo, representando a deputada Caroline Detoni, coordenadora do nosso Fórum Parlamentar Catarinense também, que reúne os deputados federais de Santa Catarina, e os senadores também. Eu conversei bastante com ela ontem a respeito dessa agenda, com o Paulo também, e tudo o que a gente discutir aqui será levado também para ela, para a bancada. A gente tem tido pela primeira vez a presença do governador Jorginho Melo, junto com a bancada catarinense lá em Brasília, tem feito uma grande diferença, nós temos, em conjunto, levado as demandas do nosso Estado e da nossa região, ao governo federal também. Uma das nossas demandas é reaver os R$ 486 milhões que o governador anterior colocou de recursos do governo do Estado em obras federais, e que, inclusive, uma das razões do meu veto, além de ter sido inconstitucional, era isso, e fiz uma proposta que depois foi engavetada, onde tinha, onde foi feito em acordo com o Ministério da Infraestrutura, naquele momento, com o ministro Tarcísio, e depois acabou sendo modificado de acordo com as exigências do Ministério da Infraestrutura, e todos nós lamentamos, assim como eu, que não tenhamos, no governo passado, aproveitado melhor esse alinhamento com o governo federal, para resolver as questões de Santa Catarina, e em que, pese todo o esforço que eu tenha feito, eu não tinha a caneta. Em todos os momentos que eu tive, nos poucos momentos que eu tive, eu consegui fazer esses encaminhamentos, levei as demandas de Santa Catarina para o Plano Nacional de Logística, porque, de outra forma, não teriam chegado. Então, uma das ações que a gente está fazendo agora, em conjunto com a bancada catarinense, a coordenação da deputada Carolina Detoni, é reaver esses valores que o governo do Estado aplicou nas rodovias federais, ou pelo menos que possa ser descontado na nossa dívida pública, e, com certeza, seriam quase 500 milhões que poderiam ter sido investidos nas nossas SCs, que são as grandes demandas trazidas aqui hoje. Bem, todos sabem que são demandas antigas, que eternamente estão tapando buracos e que não resolve. Mas é uma questão de divisão, é uma questão de opção, e, além, com certeza, claro que o emergencial está sendo feito pelo governador Jorginho Mello, pela Secretaria de Infraestrutura, mas a gente precisa muito mais. E, depois, eu quero falar aqui da atitude que o governador tomou. mas eu quero, eu estou sendo bastante objetiva para não tomar muito tempo dos senhores aqui, mas é importante dizer que um governo novo precisa entender o que está acontecendo, entender o que recebe, especialmente herdando contratos que a gente sabe da conduta do governador anterior, que todos, hoje as pessoas me dizem, agora a gente entende por que você brigava tanto, porque eu queria que as coisas fossem feitas de forma correta e, acima de tudo, que fossem feitas, porque a paralisia não leva ninguém a lugar nenhum. Mas, enfim, quando o governador Jorginho Mello assumiu, ele teve que fazer a revisão de todos os contratos para garantir que esses contratos estavam dentro da legalidade, porque é o nome dele que está em jogo e os senhores, tenho certeza, fariam a mesma coisa. Passaram cinco meses e o governador já está em todas as regiões do Estado de Santa Catarina, inclusive aqui em Chapecó, em Xancherê, ouvindo todos os prefeitos, muitos dos prefeitos que estão aqui, sentaram com ele e deram encaminhamento às obras dos seus municípios. É importante lembrar também que muitos dos convênios que foram feitos no governo anterior foram cancelados ou foram cancelados e interrompidos pelo próprio governador Moisés. então é preciso que se faça as coisas dentro da legalidade e essa é a primazia do governador Jorginho. Então há de se encontrar a forma jurídica adequada para se dar continuidade a essas obras. Todas as obras, o governador já falou diretamente com os prefeitos, volto a dizer, sobre as obras que podem ser feitas imediatamente, todos os prefeitos saíram de lá pelo menos um pouco contentes ou um pouquinho mais satisfeitos porque a gente sabe da cobrança e é legítimo nós estarmos fazendo audiências públicas todas as vezes que forem necessárias para correr atrás do que a gente precisa. Eu quero falar um pouquinho agora do que foi feito. Eu acho que essa é a grande... Vocês podem imaginar que eu cheguei no governador com um monte, com uma pasta cheia de pedidos também, cheia de coisas porque quando eu fui vice-governadora eu encaminhei todos os pedidos que chegaram a mim. Infelizmente, nem todos andaram. Agora, chegando aqui, eu fiquei muito feliz em encontrar o pessoal da Polícia Militar Rodoviária, de ver que esse projeto andou, que já foi inaugurado, que está andando muito bem e essas sementinhas que são deixadas é que deixa a gente feliz e faz ter a certeza de que vale a pena estar aqui e que pese todas as dificuldades que a gente encontra. Mas vamos lá. entre os meus pedidos e de todos nós aqui estava a energia trifásica. E aí, coincidentemente, foi no dia do meu aniversário que o governador Jorginho disse que foi o maior presente que o senhor podia me dar. Levar a internet trifásica nas nossas propriedades rurais que é determinante para a nossa produção. Então, isso já está acontecendo. também a questão da internet rural, que é um grande desafio que a gente tem. O secretário de Relações Internacionais, eu estive junto nessa negociação, a gente está fazendo contato com empresas internacionais que têm satélites que possam fornecer internet rural para o nosso Estado. Esse vai ser um outro fator determinante, porque a gente precisa que o nosso produtor, onde quer que ele esteja, na propriedade. E a gente também, está andando na rodovia, estouro um pneu, não tem internet. E tem que ter para que a gente possa, não tem um sinal, para que a gente possa chamar socorro. Então, isso o governador já está fazendo também. E eu acredito que, em breve, a gente vai ter boas notícias para contar para vocês. Deputado Danela, mais um minuto, por gentileza. Pois não, para encerrar. A melhor novidade, eu acho que a gente pode contar para vocês, e o secretário Jerry pode falar melhor do que eu, é que eu acho que a grande diferença é a vontade de fazer. E aí que vem a novidade. O Estado está, sim, com muitos compromissos, a arrecadação caiu muito, as dificuldades existem, mas o governador Jorginho não se deixou abater por isso. E ele conseguiu um empréstimo para resolver o problema de todas as SCs de Santa Catarina. Essa é a grande vontade, a grande novidade que a gente pode contar para vocês. Ele já falou isso para os prefeitos. e, em breve, claro que não tão breve, a gente sabe que são obras que demandam tempo, mas esse é o desejo dele, e essa é a capacidade executiva que ele tem, e essas obras vão acontecer. O financiamento já está saindo e, em breve, a gente vai poder ver todas as nossas SCs recuperadas. Eu só peço aos senhores um pouquinho de tempo para que, sabem que existe toda a parte legal, burocrática, enfim, projetos, demandam uma série de situações que a gente precisa ir resolvendo, mas o importante é a vontade de fazer. Eu quero me colocar à disposição de todos os nossos deputados estaduais aqui também, de todos os senhores e senhoras, lá no Congresso Nacional, lá na Câmara de Deputados, junto com a bancada catarinense, para atender todas as nossas necessidades e tenho certeza que a gente vai estar sempre trabalhando por todos vocês e por todos nós. Muito obrigada. Senhora, senhores, eu solicito a todos que se atenham ao tema específico da nossa audiência pública, as rodovias estaduais. Isso é muito importante. Antes do secretário Jerry Comper, nós vamos ver um vídeo que foi elaborado pela bancada do Oeste, mostrando a situação de algumas das rodovias estaduais. Não são todas, são de algumas. O vídeo vai durar seis minutos. Peço a assessoria que passe o vídeo para que todos possam assistir. Chapecó é uma das cidades que mais movimentam a economia de Santa Catarina. A região tem aproximadamente um milhão e meio de habitantes, sendo um dos principais centros industriais do Estado e um dos maiores exportadores de produtos alimentícios industrializados do país, abastecendo grandes centros mundiais com carne de aves, suínos e derivados. O Grande Oeste gera um PIB superior a 54 bilhões de reais. Mas todo esse potencial está ameaçado pela falta de infraestrutura das rodovias utilizadas para o escoamento da produção. Nós percorremos diversas rodovias estaduais e encontramos uma malha viária desgastada, com inúmeros trechos em situação precária e com sinais de abandono, em estradas consideradas estratégicas para o desenvolvimento da economia catarinense. Seis rodovias estaduais chamam a atenção dos motoristas. Uma delas é a SC 283, que atravessa a cidade de Chapecó. Considerada uma das rodovias mais perigosas do Estado, a 283 começa em Concórdia e termina em Itapiranga. No trevo da saída de Chapecó, indo em direção à Seara, o asfalto está deteriorado. A gente já estoura pneu aqui, quebra-mola, dá todo esse tipo de transtorno na viagem da gente, por causa das más conservações dessas rodovias. E gasta mais combustível. É, gasta mais combustível, tudo é gasto. As reclamações são muitas. Falta de terceira faixa, o movimento delas é muito ruim, trepidação, está escoedrada. E um rodoanel aqui em Chapecó para tirar esses caminhões de dentro dessa cidade aqui de Chapecó, que para nós aqui cruzarmos esse Chapecó com esses caminhões carregados aqui, que a gente carrega aqui no bugio, para sair aqui, precisava ter um contorno. Isso aí já deviam ter feito. Entre Chapecó e águas de Chapecó, o trecho é melhor, mas o seu Maximino reclama. Está meio ruim a rodovia, quem vai da fazenda Santa Vale até Planalto, ali a gente vai seguido. Também tem bastante buraco, tem bastante valeta que não limpa assim as valetas na estrada e vem água por meio da pista e tem bastante buraco, bem ruim. Eu fui ontem até Planalto, está bem ruim mesmo. Outra reclamação é que a falta de acostamento coloca em risco os usuários. Tem a empresa da Ferticel, que é uma empresa forte, tem uns 100 funcionários, 80 a 100 funcionários, tem bastante gente que trabalha da fazenda Santa Vale até lá para trabalhar de pé. Não tem, é um perigo. Um pouco antes, se entrarmos na SC 484, logo chegamos ao trecho entre Guatambu e Caxambu do Sul. Aqui está sendo realizada uma obra de pavimentação reivindicada há 40 anos pela população do local. Os usuários da SC 156 também aguardam ansiosos a pavimentação do trecho entre São Domingos e Mariópolis, no Paraná. Já na SC 479, entre Ipuaçu e Abelardo Luz, a realidade ainda é a estrada de terra, num trecho de grande movimento de veículos. Na mesma rodovia, mas entre Chaxim e Arvoredo, a população pede a estadualização do trecho. Em outras rodovias da região, os motoristas também sofrem com a falta de acostamento em diversos trechos, defeitos nas pistas, como afundamento, trincamento, desagregação do pavimento e buracos, que em alguns casos são verdadeiras crateras. Encontramos a mesma situação na SC 480 entre Chancherê e Bom Jesus, na SC 155, no trecho entre Abelardo Luz e Bom Jesus e entre Chancherê, Chavantina, Seara e Itá. Está bem complicado, está muito buraco, mal conservação, está bem abandonada as nossas estradas. Estudos apontam que em uma rodovia mal conservada, o caminhão gasta 37% a mais com manutenção e alto consumo de combustível, sem contar o risco de vida e a falta de segurança. Os caminhoneiros são os mais prejudicados. Desloca pneu, estoura pneu, suspensão também prejudica bastante, isso aí vai afetando, o transporte fica ovo, vai encarecendo o custo, mola de carreta, suspensão balanceira, e hoje tudo está custando, o custo está alto, elevado, isso aí prejudica bastante. O transporte, na verdade, é a rodovia tem que estar boa para poder fluir, né? Quebra-mola, a gente também bota em risco a vida dos outros motoristas, caro pequeno, né? Tem que ficar tirando o caminhão fora. Muitas das vezes não dá para tirar, né? Tem que continuar ali e escolher qual buraco que tu vai cair dentro, né? Às vezes danificar o caminhão para evitar perigo aos outros motoristas também, né? Por todos os lugares que passamos, a reivindicação é a mesma, um trabalho contínuo de conservação do asfalto. Estudos técnicos mostram que para cada dólar que deixa de ser aplicado em manutenção, é preciso investir de 3 a 4 dólares na restauração, um gasto que aumenta em 4 vezes. O trabalho de manutenção ajuda a gerar mais empregos, renda e promove o desenvolvimento econômico de todo o Estado. Nós queremos agradecer à assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina que se dispôs e percorreu as quatro regiões. Vai ter um vídeo para cada região. Hoje à tarde nós temos um vídeo específico de Pinhalzinho e toda a região. Vamos agora ouvir o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o deputado Jerry Comper e o gerente de Fiscalização de Obras Rodoviárias da Secretaria de Infraestrutura, o senhor Eduardo Cavalho. Por gentileza. Solicito até que ocupem a tribuna. Por gentileza. E depois... e depois nós vamos ouvir o público de uma forma geral por inscrição por até dois minutos cada uma das pessoas. Deputado Jerry, com a palavra. Primeiro, de uma forma muito carinhosa, especial, agradecer a presença de cada um e de cada uma aqui nessa manhã. Especial, o nosso presidente da Assembleia Legislativa, nosso amigo, o nosso irmão, sem perigo, não é de sangue, mas é de coração, deputado Mauro de Nadal, o nosso coordenador da bancada do Oeste. E, deputado Marcos, tive a oportunidade de fazer parte, junto com Vossa Excelência, da Comissão de Finanças, onde você hoje ainda é presidente. E a gente aprendeu muito lá. E quando ouvi aqui o vídeo do caminhoneiro falando, tenho muito orgulho de dizer que todos aqueles problemas eu conheço também, porque a minha origem foi caminhão. Trabalhei por muitos e muitos anos como caminhoneiro. Então, realmente, a gente conhece aonde o calo aperta. E o calo está apertando aqui no Grande Oeste. Por isso, parabenizar, Vossa Excelência, todos os deputados que fazem parte da bancada do Oeste e a Assembleia Legislativa. porque é muito fácil falar. Mas a gente realmente tem que ver onde estão os problemas. E a bancada do Oeste nos causa inveja, no bom sentido, da sua organização. Porque eu sou de uma região que passa a BR-470, onde eu acho que é a maior BR de trânsito do Brasil, e toda a produção do nosso Grande Oeste passa por ali. E a gente tem realmente a noção da importância dessa movimentação que está sendo feita hoje aqui nessa manhã. Hoje aqui, Pinhalzinho, semana que vem, Caçador e Concorde. Cumprimentar os demais colegas deputados, Altair, nosso líder do governo, deputado Massouca, deputada Luciane, que teve que se ausentar com Compromisso e Campos Novos, deputado Fabiano da Luz, os demais membros da mesa, a nossa deputada federal, deputada Daniela Reiner, enfim, a cada um e a cada uma. Gente, não adianta a gente ficar aqui discursando, 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 vocês querem uma resposta. A Assembleia quer uma resposta, o Oeste quer uma resposta daquilo que nós, enquanto secretário de Estado de Infraestrutura, podemos fazer. Cheguei lá através da nossa bancada de deputados estaduais, através do nosso líder, deputado Fernando, e do nosso presidente da casa. Por isso, estamos hoje fazendo parte do governo Jorginho Mello, fazendo parte de uma secretaria tão importante com tantos problemas. Que bom que o deputado Fabiano falou que ele foi vereador, depois duas vezes prefeito e agora deputado, e os problemas já eram antes. Então, graças a Deus, não vou ser crucificado aqui essa manhã, porque estou há 53 dias lá, então, o problema já é de muitos e muitos anos, e não adianta a gente olhar no retrovisor. Aquilo que o deputado líder falou, retrovisor segue para a gente não bater em carro, nada só para estacionar. Vamos olhar para frente. Não precisamos falar do governo que passou, muito menos do que vem. Vamos falar daquilo que o governador Jorginho nos determinou que a gente faça. Por isso, antes de nós continuarmos, eu gostaria que o nosso engenheiro, que é gerente de obras lá na Secretaria de Estado e Infraestrutura, que, por coincidência, é aqui da cidade Chapecó, nasceu ali em Guatambu, Caxambu, nasceu aqui próximo. Então, conhece todas as nossas obras do Estado, aquilo que está em andamento, aquilo que está em projeto e aquilo que é necessidade. Tivemos a oportunidade, o nosso coordenador Gilberto está aqui, de percorrer as oito coordenadorias e vendo realmente aonde a gente tem obras, aonde a gente tem problema e, com certeza, problemas é o que mais temos, mas a gente está aqui para quê? Para arregaçar as mangas, trabalharmos juntos, Assembleia, Governo do Estado, Associação Empresarial, Comercial, Prefeitura Municipal, a sociedade civil organizada e não adianta a gente aqui essa manhã, nós não termos produtividade do nosso trabalho. A equipe toda da Assembleia que aqui está, a equipe de governo que também aqui está, vocês que deixaram as suas casas, o seu trabalho, para que está ouvindo do secretário em nome do governador Jorginho Melo aquilo que a gente tem de demanda. E confesso, não era para estar aqui, porque teria que estar acompanhando o governador hoje em Criciúma, mas a importância, a importância da bancada do Oeste na Assembleia Legislativa nos determinou o governador que estaríamos presente hoje aqui pela manhã, à tarde e na semana que vem também. Então, eu gostaria que o Cavale começasse a apresentação, não é uma apresentação muito demorada, e depois, se vocês tiverem algumas dúvidas, presidente, a gente pode, através do Cavale, através do secretário, a gente poder responder cada demanda que vocês têm em dúvida. Pode ser assim, coordenador. Bom dia a todos. Eu sou engenheiro Cavale, eu trabalho na Secretaria de Infraestrutura. Eu vou passar aqui um pequeno diagnóstico de como estão o andamento das obras e das atividades que a Secretaria de Infraestrutura está fazendo na região Oeste. Eu vou iniciar, só vou botar. Obrigado. Eu só vou iniciar pelas obras em andamento e depois eu também vou apontar o que nós temos também de projeto para a região. Aqui no nosso slide, até por falta de tempo ali, desculpa, eu consegui, eu coloquei. Eu coloquei informação de duas obras, mas nós temos mais aqui que eu vou falar para vocês também no decorrer. Nós temos ali, aqui na região da SC, desculpa, 484, é a obra Guatambu-Caxambu, é uma obra um pouquinho mais antiga, ela já está finalizando, ela já está em processo de finalização, faltando só sinalizações e serviços de drenagem. A nossa previsão é aproximadamente 40 dias, 30, 40 dias, a gente poder entregar essa obra para a comunidade. Além dessa obra, nós temos também, eu coloquei algumas fotos para mostrar como é que está o andamento, são fotos aqui do período de fevereiro, março, então hoje já está tudo praticamente concluído, falta alguma drenagem assim no bordo dos aterros para finalizar essa obra. Outra obra também que nós podemos apresentar aqui é a obra de São Domingos até a divisa do Paraná, Mariópolis, ela deu início no final do ano passado, nós já temos ela, isso aqui não está atualizado, nós já temos ela aproximadamente 7% já da obra concluída, os serviços de terraplanagem estão atacados em praticamente todo o trecho, são trechos de, se eu não me engano, ali é 32 quilômetros, se eu não me engano, e ela também está em um andamento bem avançado assim na questão de terraplanagem. Agora, aqui é projeto, mas antes de falar de projeto, eu gostaria de falar também de mais três obras que estão em andamento também na região, que é aquela obra que nós temos em Passos Maia, que é Passos Maia Belardo Luz, ela é dividida em dois lotes, que seria Passos Maia 30 quilômetros e depois mais 30 até Belardo Luz. As duas obras estão com um andamento bem acelerado, a empresa vencedora da licitação ela iniciou um trabalho mais efetivo na execução das obras a partir do final de mês de fevereiro, até com a posse do secretário ele insistiu que fosse dado serenidade e a empresa continuou. Aproximadamente da obra de Passos Maia e de os dois lotes, nós temos ali 15% da obra concluída, infelizmente refere-se tudo à terraplanagem, mas já está bem avançado, todos os trechos também estão atacados e nós temos também ali a questão da drenagem quase finalizando. A outra obra também que é de grande importância inclusive para a bancada é a obra da SC283, que é a que começa em Chapecó, ela é dividida em quatro lotes, Chapecó até Concórdia, Chapecó-Arvoredo, Arvoredo-Seara, Seara-Arabutã, Arabutã-Concórdia. A obra de Chapecó-Seara, a Chapecó-Arvoredo, desculpa, ela está em ritmo avançado também de obras, ela teve paralisada no início dos anos, até a empresa alega que é por causa de alguma insegurança no andamento das obras. Só um minutinho, só para entender, a obra de Chapecó até Seara é uma obra com a mesma empresa que está fazendo Caxambu-Guatambu, correto? Isso. Então, ela terminando ali, ela já vai colocar toda a sua equipe que está ali para completar junto com a equipe que está tocando aquela obra. Isso. Chapecó até Seara, correto? Não, Chapecó até Arvoredo. É, mas ela ganhou o trecho todo? Não, daí Arvoredo e Seara tem a licitação foi ganha por uma outra empresa, que é a Compasa. Isso, então, Plana Terra é ali de Chapecó até Seara. Até o trevo de Arvoredo. Isso. É a metade do trecho. Eles estão com 50% da terraplanagem já praticamente prontas, todas as drenagens também já estão bem avançadas, em torno de 40, 45% dela também executada. A equipe, como falou o secretário Jair, a equipe de pavimentação que hoje está finalizando os trabalhos ali em Guatambu, Caxambu, vai ser direcionada para Arvoredo, para Chapecó, para Chapecó Arvoredo, para dar mais velocidade no andamento das obras, e em conversa que nós temos, inclusive, com a empresa construtora, é interesse deles dar maior serenidade para concluir essa obra devido até ao grande movimento que tem na rodovia. Como tem essa dificuldade, eles querem fazer a obra andar em ritmo acelerado para poder não dar tanta interferência para o tráfego local. Agora, a obra de, já que o senhor citou, a obra de Arvoredo até Seara, eu até peguei a informação hoje cedo, nós temos aqui um contrato já firmado com a empresa, correto? É uma extensão de 27,5 quilômetros, o contrato de execução é um prazo de 24 meses, porém, apesar de já ter sido homologado a licitação no dia 23 do 12 do ano passado, nós temos ali pendências ambientais com o inventário florestal e também nós temos ali a questão do empenho junto à CEF que tem que ser liberada para dar início à ordem dos serviços. Outra informação também é a questão da Seara até Arabutã, isso aí nós temos já o certame licitatório visando a contratação da empresa, porém, no final do ano passado também... Cavalei, deixa eu lhe pedir... a Seara Arabutã é para audiência de Concórdia. Ah, tá. Seara Arabutã, então? Hoje não, sexta-feira que vem. Peço desculpas, então, deputado. É que eu... Peço desculpas. Então, nós temos essas obras, né, que estão em andamento hoje aqui na região. Certo? Agora, eu vou também apresentar aqui o que nós temos também de projetos para... para início nas próximas... aí no decorrer dos próximos meses, né? Nós temos aqui um projeto que foi citado até aqui, né? Que é o trecho de Seara até Xancherê, passando pelo trevo de Chavantina, né? Nós temos ali um projeto de revitalização das obras com aumento de capacidade também. 80% do projeto já está concluído, então, nós temos aí um prazo de conclusão já quase chegando ao fim, deve ser apresentado nos próximos meses para início do processo licitatório. Uma informação. Você falou Seara, Xavantina. Xavantina e Xancherê. E Xancherê, agora está sendo feito o projeto? Nós temos um projeto de... E de engenharia. Ele foi dado início em março de 2021. A informação que nós temos é que esse projeto já estava pronto. Isso aqui é o que veio para lá do governo passado. Informação errada, então, porque agora... Porque, pelo amor de Deus, pessoal, os técnicos, que é o cavale que está aqui, que é o engenheiro, ele está dando a informação que nós temos lá dentro da Secretaria de Estado de Infraestrutura e mobilidade. Então, a gente tem que seguir aquilo que eles estão nos falando. Uma outra obra, um outro trecho também que nós temos, que é de Seara até Itá, a mesma coisa também é uma restauração daquela rodovia com aumento de capacidade, que inclui-se terceiras faixas, alguns acostamentos e as interseções. Foi dado início também em agosto de 2021. Nós estamos com 50% do projeto do projeto já concluído. Está dando agora a entrega do Executivo para depois iniciar os outros processos ali de projeto de desapropriação, ambiental e dando a sequência. O cavale, essa também é de Itá, Arabutã? Sim, senhor. Essa também é para a Concórdia? Essa vai para a audiência de Concórdia? Daí a outra questão aqui, a rodovia... Só volta naquela antes para o presidente entender melhor. Essa aqui é Seara e Itá. Essa também vai para a Concórdia. Para a Concórdia também? Ah, tá. Então, a Seara é o limite, né? Desculpa. Daí nós temos aqui o entroncamento ali da SC155 de Abelardo, Luiz, até Ipuaçu, 11,88 quilômetros. Foi dado início no projeto, na elaboração do projeto em julho de 2022. Nós estamos já com 60% do projeto já entregue, aprovado, e estamos também na questão do projeto de desapropriação e inventário florestal e ambiental dessa região. São implantação de pavimentação com aumento de capacidade. Outra obra também que nós temos aqui é um programa de travessias urbanas, que são melhoramentos das travessias urbanas que incluem vários lotes na região oeste. Nós temos aqui o lote de Bom Jesus, que está com 90% já do projeto entregue. Isso aqui deve ser entregue já nos próximos dias. Outro que nós temos também é o... Você quer concorda, Irani? Abelardo, Luz, também nós temos o melhoramento da travessia urbana por parte do governo estadual. E Ipuaçu também faz parte desse programa. São Domingos. e o trecho Planalto Alegre Águas de Chapecó. Apesar da obra ter sido entregue há sete anos atrás, seis anos, se eu não me engano, nós já temos um projeto de melhoramento daquela malha viária. Foi visto ali que teve algumas patologias no pavimento. Está sendo feito um estudo para fazer o melhoramento daquilo ali com remendo profundo, com, de repente, também implementação de terceiras faixas e acostamento. Nós estamos ali com 90% do projeto já praticamente concluído. E outros projetos que eu quis lhe citar aqui é Mondaí e Itapiranga, que daí é a extrema oeste, mas é para a experiência também, Ipuaçu e Entre Rios, que está guardando a ordem de serviço para início do projeto, para a elaboração do projeto. E também o trecho Xanchereitá, que também está guardando a ordem de projetos, mas isso aqui é para só terceiras faixas. Lá em cima, a rodovia da fronteira Tunapro e Santa Helena fica para Pinholzinho. Sim, senhor. Perfeito. Daí, deixa eu ver o que eu posso falar também. Nós temos ali, Passos Maia, nós já estamos com 14% das obras concluídas e Arvoredo com 14% das obras concluídas também. Outro item também que eu gostaria de citar é a questão da restauração das rodovias. Foi apresentado no final do ano passado, a gente fez os estudos quantitativos e foi verificado que os contratos estavam sem quantidades para executar o que estava sendo previsto. Então, nós absorvemos todos os processos de licitação para fazer uma revisão dos quantitativos e poder fazer um aditivo ou fazer uma readequação nessas quantidades que foram apresentadas. o presidente se me permite só rapidinho até para talvez a gente olhando ali não vai entender ninguém veio aqui para encher linguiça correto? Então, eu entendo assim que o que nós temos que ter clareza aquilo que o governador nos determinou ponto. A gente fez uma ligação para ele hoje de manhã o que que nós poderíamos assumir de compromisso compromisso um com a bancada do oeste com a bancada do oeste um valor um valor que ele faz questão que os deputados façam uma planilha de prioridades prioridades que nós vamos ter de um investimento que vai ter em recuperação ponto ponto um. Segundo, obras em andamento obras que começou no governo passado que estão em andamento obras estruturantes que são obras de cunho do governo do estado. Então, obras em andamento o que está em andamento ele faz questão que a bancada também do oeste através do nosso coordenador e presente a bancada faça um levantamento para que nós possamos trabalhar juntos. Aquele valor que vai ser que a deputada Daniela falou é um financiamento que a Assembleia aprovou na legislatura passada correto que o governo está pegando agora um financiamento para investirmos em obras de revitalização de SC que nós temos no estado. Mais de 5 mil quilômetros pavimentadas e mais de mil a pavimentar. Então, é responsabilidade nossa do estado. Então, para a gente ser objetivo obras estruturantes continua o exemplo Abelardo Passos Maia é uma obra que vai continuar a obra aqui Chapecó Seara Arvoredo obra que vai continuar certo? Se tiver dúvidas nós temos que trabalhar junto com a bancada para nós termos essa ligação. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade junto com a Assembleia com a bancada da audiência pública para a gente ter celeridade nesse trabalho. Deputado Gérria boa conversa vamos aqui alongar um pouquinho ela. A sua conversa com o governador Jorginho Melo no dia de hoje falou-se em quantitativo de dinheiro a ser dispendido para as rodovias? É quando eu fui perguntado antes presidente sobre valor vamos lá sobre recurso é com a fazenda então se o cofre do Estado está cheio é com a fazenda não é comigo o valor que nós temos buscando de financiamento mais de 1.2 de financiamento é para entrar nas rodovias estaduais é isso líder de revitalização e recuperação ponto obras estruturantes que nós temos muitas obras dessas já é do BNDES então ela já é canalizada para isso sim, vamos lá é o caso por exemplo o Guatambu Caxambu tem financiamento é o caso de Abelado Passumai tem financiamento mas vamos lá mas Chapecó Arvoredo não tem financiamento vamos buscar dinheiro para isso é isso que o governador tem que entender é isso que a população quer isso então pelo amor de Deus qual é a garantia que a população vai ter da imediata retomada dos trabalhos da EC283 Chapecó Arvoredo e qual é a previsão efetiva de termo da obra isso é que a população quer saber ótimo a minha região Alto Vale tem uma obra de Atalanta e Tupuranga quando o deputado líder do governo falou do quilômetro uma obra que eu fui vistoriar uma obra que nós conseguimos levar Dom Pedro I prometeu essa obra e conseguimos levar agora ponto mas o quilômetro dela é 5 milhões e 300 mas por que o valor tão alto vamos lá e lá tem uma obra de arte que é uma ponte que não precisa ter é 10 milhões o que nós fizemos junto com a nossa equipe enxugar essa ponte que dá para jogar em outro lugar dá para jogar em outro lugar não precisando fazer ponto então vocês querem saber efetivamente quando que nós vamos continuar ou como vai continuar as obras vamos lá então a questão do financiamento 1.2 1.2 isso a gente sabe que financiamento demora um pouco isso vamos aplicar em todas as rodovias nossas de revitalização enquanto isso nós temos 100 milhões do governo do estado o governador Jorginho para as oito coordenadorias que nós temos no estado correto então aqui no oeste nós temos em São Miguel em Chapecó em Joaçaba nesses 100 milhões nesses 100 milhões dividido nas oito coordenadorias nós vamos aplicar ver onde é que tem a necessidade maior aí a bancada do oeste composta pelos 11 deputados o nosso governador determinou que eu falasse isso que eles o valor que vai ter pela coordenadoria do Gilberto Chapecó vai ter 25 milhões aonde é que vai ser aplicado antes de chegar o financiamento para nós revitalizarmos aonde está com mais problema as obras que estão em andamento que ah paralisaram não é que paralisaram a gente está colocando dezembro janeiro fevereiro e colocamos março o pagamento das empresas em dia então as empresas vão ter 100% o pagamento em dia para retomar retomar as obras que estão em andamento agora dizer realmente é o dia 28 é o dia 25 isso eu posso buscar junto a secretaria e dar essa informação para a bancada para passar para a comunidade para os prefeitos só para posso só complementar deputado as obras ali o senhor comentou da retomada das obras de Arvoredo Ceara Chapecó Arvoredo hoje elas já estão em andamento elas já estão retomadas as máquinas estão na pista eu até agora pedi para a nossa Lívia eu mandei para ela umas fotos da execução da obra já no do agora no mês de abril certo que eu recebi do pessoal da fiscalização ela vai tentar botar ali a gente vai botar para ter uma ideia o que já está sendo feito lá nós já temos pavimentação da pista camada de pavimentação o asfalto não foi feito mas já está na camada final certo nós já temos bastante ampliação da rodovia porque como nós temos ali terceiras faixas e inclusive o aumento da pista de rolamento hoje naquela pista naquela rodovia foi concebida era se eu não me engano 3,40 foi para 3,75 então esse processo está bem eu posso dizer assim olhando as obras que a gente vê está bem acelerado há uma serenidade pela empresa e uma cobrança da nossa coordenadoria dos fiscais na supervisão e na empresa para que seja acelerado os serviços ali naquela rodovia se quiser eu posso até passar aqui como que a gente pode ver ali são algumas fotos isso aqui são fotos de aproximadamente tem até a data ali é 40, 50 dias atrás não deu? ah que pena mas depois até se eu quiser eu posso mandar para vocês ali as fotos vamos vir lá vamos chamar os 3 os 3 primeiros eu quero chamar aqui o prefeito de Irati Neuri Meurer o vice-prefeito de Abelardo Luz Júnior Bodanese e o vereador de Abelardo Luz Adhemar Acosta por até 2 minutos cada um pode fazer a sua interferência no microfone em razão da taquigrafia eu peço que diga nome e o cargo que ocupa para que a taquigrafia possa fazer o devido registro por até 2 minutos cada um e se dirijam para cá já os outros dois o Júnior Bodanese e o vereador Adhemar Acosta quero cumprimentar nosso presidente da LESC deputado Mauro seu nome Mauro cumprimento a todos os deputados que se fazem presente aqui na nossa audiência pública cumprimentar o secretário especial deputado Gere e dizer a cada um a cada um que aqui está com certeza para trazer a sua ideia trazer a sua proposta eu estou aqui presidente representando aqui vários prefeitos que compõem a rodovia 179 e também partes da rodovia 157 157 e a 159 a 159 ela liga município de Formosa do Sul a município de Nova Erechim onde que liga com a Federal 282 e nós temos aquela rodovia senhores deputados desde 2008 quando inaugurada e até hoje não foi feito nada para recuperar a não ser um tapa-buraco executado pelo nosso de infra mas muito pouco também por esse trabalho feito no tapa-buraco e nós temos ali município de Formosa do Sul município de Irati município de Jardinópolis município de União do Oeste águas frias ligando Nova Erechim na rodovia 282 então todos os prefeitos estão preocupados com esse com esse trecho da rodovia porque ali há um fluxo de veículos grande e principalmente de caminhões caretas grandes onde que há uma cooperativa muito grande que transita com caretas e nove eixos usando esse trecho para se aproximar dos portos de Santa Catarina e também do Paraná nós temos em União do Oeste uma empresa onde que transita diariamente com bitrens carregados de madeira nós temos em Jardinópolis em Irati uma empresa a CETEC em Jardinópolis prefeito 30 segundos por gentileza obrigado a Nutri Vital em Irati então aumentou muito o fluxo dos veículos nesse trecho temos agora a ligação de Coronel Freitas a União do Oeste onde que vai trazer ainda mais o aumento de fluxo então o que eu pediria senhores deputados que em primeiro lugar esses trechos pertencessem ao Deinfra de Chapecó hoje pertence a São Miguel do Oeste fica muito afastado então que pertencesse ao Deinfra de Chapecó em segundo lugar que fosse feito a restauração completa a revitalização completa da rodovia 159 que liga Formosa do Sul a Nova Erechim e a pedido do nosso amigo o prefeito Jorge de Formosa do Sul que aqui não está há uma preocupação enorme quanto a rodovia 157 que liga São Lourenço do Oeste a Chapecó onde que na chegada da cidade de Formosa precisa urgentemente ser tomada uma providência com uma caixa de brita se é assim que chamo um pouco antes de chegar na cidade de Formosa porque ali há vários acidentes provocados por falta de freio nos caminhões carregados que vem e que está ocasionando vários acidentes ali e temos de um lado da rodovia um posto de combustível no outro lado um posto de combustível a Cooper Alpha instalada também a parte da rodovia e isso pode causar um acidente muito trágico aí nesse trecho então pediria para que fosse incluído esses trabalhos também senhores presidentes senhores deputados aqui na nossa região 157 e 159 muito obrigado o Júnior Bodanese vice-prefeito de Abelardo Luz por gentileza eu peço as pessoas que cumpram rigorosamente o tempo tem outras pessoas para poder falar por gentileza o senhor presidente só um minutinho só até para responder a questão que o nosso deputado posso fazer um pedido vamos ouvir os três em seguida a manifestação do secretário dos três saudar aqui de forma especial a bancada do oeste que nos proporciona esse momento ímpar deputado Marcos Vieira que aqui preside essa sessão e o deputado presidente da Assembleia Mauro de Nadal a todos os deputados nossa saudação eu falo aqui em nome da comissão da SC 350 Maurício que está aqui é o presidente pessoal de Abelardo Luz da região toda que vem que é uma obra muito importante nós já recebemos uma boa notícia né Jerry mas nós viemos aqui especialmente para citar da importância dessa obra é uma importância estadual é uma obra estruturante é importantíssima porque ela desafoga o trânsito da SC 480 e da SC 155 ela encurta uma distância de 40 quilômetros inclusive para argentinos que vão para o litoral e ela é um corredor do milho que vem o milho que vem do oeste do Paraná do Mato Grosso do Sul e do Paraguai e que vai para Concórdia vai para Joaçaba vai para Catanduvas onde tem a Perdigão vai para Campos Novos enfim e nesse trecho da obra que passa além de Abelardo Luz por Ouro Verde por Faxinal por Vargião por Passos Maia por Ponte Serrada temos algumas empresas importantes que é importante que se cite aqui a empresa Braganholo que está localizada lá em Faxinal que é uma grande empresa a Purina Nestlé que está se instalando em Vargião a Cooper Fertil que está lá em Abelardo Luz e que inclusive Abelardo Luz é a capital nacional da semente de soja e a Cooper Fertil manda essa semente para outros locais então é uma obra profundamente importante e aqui nós queremos agradecer Malu leve um abraço ao governador Jorginho Mello a vice Marilisa pelo entendimento do governador e a sensibilidade que ele está tendo com essa obra da 350 nós que estamos aqui estamos profundamente contentes com o governo do estado porque a obra acelerou são dois canteiros de obra Gerri que estão lá inclusive queremos lhe convidar como secretário da infraestrutura como deputado que visite a obra que vá lá conhecer tem o nosso convite oficial para que esteja lá conosco e eu falo aqui gostaria que o pessoal levantasse de pé mais 30 segundos o pessoal que está de pé da SC 350 que vieram aqui especificamente para agradecer agradecer pela continuidade da obra que está tendo que é uma obra repito de importância estadual obrigado pelo espaço vamos ouvir o vereador por até dois minutos bom dia a todos sou vereador do município de Abelardo Luz estou representando aqui a bancada dos vereadores de Abelardo Luz cumprimento aí as autoridades presentes mas vim aqui fazer um apelo deputado um apelo muito importante principalmente hoje o nosso secretário de infraestrutura queria alertá-los os senhores que representam e a senhora que representam o poder hoje digamos assim a nível de deputados estaduais federais e não vou culpar nenhum de vocês mas que vocês pudessem olhar com carinho a região em que moramos a região em que vivemos e a contribuição que essa região dá pro país o Brasil Abelardo Luz como falou o vice-presidente o vice-prefeito perdão do meu município é capital nacional da semente de soja e para ser bem rápido e objetivo aqui temos município como Ouro Verde capital da feijão do estado Abelardo Luz o maior assentamento do Brasil do sul do Brasil e um dos maiores do Brasil sexta bacia leiteira deputado do estado de Santa Catarina o meu apelo é o seguinte como pode a nossa região deputado que tanto contribui Chanchereia Abelardo São Domingos Ouro Verde entre rios e outros municípios circunvizinhos com a economia do nosso país e do nosso estado ser tão esquecido na questão das rodovias e isso falo que o deputado falou não é de agora se você for ver a SC155 ficamos mais de 20 anos esperando uma recuperização só que faço um porém aqui senhor secretário já tem buraco na rodovia que nem sequer terminou de ser concluída a SC480 que liga a Chanchere deputado Marcos Giro a Bom Jesus é uma calamidade pública aquilo não dá para andar é buracos e buracos em cima de buracos aonde se escoa a produção do nosso país e do nosso estado as percas que se tem ali e os acidentes que tem colocando a vida em jogo de muitas pessoas o apelo que eu faço é muito simples ou é o asfalto que não presta de má qualidade ou é o que os caminhões que passam e a rodovia não suportam o peso então faço um alerta para o senhor seu secretário que quando for mexer na recuperação esses tapa-buracos não resolve nada faz um tapa-buraco hoje Marcos Vieira amanhã está aberto de novo porque como é uma região de extremamente agrícola onde passam os caminhões pesados precisa-se fazer um asfalto de qualidade duplicar fazer terceira via para que haja resistência nesse asfalto e não haja desperdício do dinheiro público é isso que eu vim fazer o apelo porque não adianta revitalizar se em menos de três meses está tudo acabado novamente então eu faço com esse pedido que faça um estudo que veja as condições que precisa desse asfalto devido ao tráfico de caminhões intenso que passa de lá para cá para levar a nossa produção para o resto do país senão não vale a pena recuperar se não fizer com qualidade seria isso senhor presidente vamos ouvir agora o secretário Jerry Comper acerca das três manifestações a primeira do prefeito de Irati prefeito é isso primeira do prefeito seguinte nós temos oito coordenadorias eu não concordo muito com essa geografia porque aquilo que o deputado Mauro já tinha nos solicitado antes lá atrás o presidente deu uma olhada porque às vezes pertence a coordenadoria Bili lá de São Miguel um município aqui que pertence mais próximo de Chapecó então isso a gente está revendo lá certo eu era a favor de trabalhar com as 21 associação de municípios eu preferia isso ficava mais fácil se tem 21 associação trabalha com associação de município mas a princípio aquilo que está muito longe vamos colocar para onde é muito perto certo então isso definido correto essa manifestação do Passos Maia do nosso vice-prefeito é aquilo de Abelardo Abelardo nosso vice-prefeito é isso vamos lá vistoriar a obra provavelmente na semana que vem estamos em audiência pública junto com o deputado Marcos e vamos acompanhar lá ver a obra mas é uma obra que vai dar continuidade aquilo que o governador Jorginho nos determinou e essa terceira manifestação até queria que o Cavale falasse boa tarde até uma informação que eu não passei ali no meu relatório a obra de Abelardo Luz até a divisa com Paraná realmente é uma obra que não foi concluída quando nós no início do ano que nós verificamos o contrato tinha uma pendência ali de um poste na rotatória do frigorífico correto nós já fizemos a vistoria em loco eu pessoalmente corri o trecho lá verifiquei inclusive algumas dessas patologias que o senhor informou em contato com a empresa eles vão retomar as obras já na semana que vem agora certo e já foi solicitado para que seja feito o reparo desses buracos não simplesmente tapa buraco que seja feito um levantamento da área o que ocorreu porque houve um adensamento deve ser coisa superficial não é alguma patologia profunda e vai ser feito o reparo nesses pontos para nós podermos entregar essa obra também podemos dizer no mesmo prazo que o Guatambu Caxambu que é em torno de 30 a 40 dias poder finalizar tanto a ciclovia que vai de Abelardo Luz até aquela rótula a rótula e o reparo do pavimento até a divisa com o Paraná se eu não me engano são dois pontos que abriu ali fez uma trinca lá tá bom já estamos a par dessa situação já obrigado eu quero chamar os últimos três para se manifestarem o prefeito Jusimar Lorenzetti de Santiago do Sul ele que preside a associação dos municípios de Oeste de Santa Catarina a MOSC também o vereador presidente da Câmara Municipal de Chapecó Fernando Cordeiro dos Santos e também o Denis Luciano Boito que é o vice-presidente regional noroeste da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina que os três se posicionem por dois minutos cada um por gentileza bom dia a todos em nome da associação que represento quero cumprimentar o coordenador Marcos o presidente Mauro e o secretário Jerry dizer que a gente se sente feliz da bancada ter proporcionado esse momento e a gente espera que tudo aconteça a gente sabe que não é um problema de agora mas vocês sabem que nós sempre levamos isso a cada visita do deputado a cada visita ao secretário os nossos vereadores cobram de vocês vocês são cobrados pela comunidade pelos vereadores pelos prefeitos e vocês têm que buscar junto ao governo essa solução para as demandas existentes não somente nas rodovias mas aqui a gente percebeu que vocês estão cientes de tudo o que é a demanda do oeste e vocês estão lutando para que isso aconteça quero deixar a nossa associação à disposição para somar força junto com vocês para que nós possamos dar sim uma resposta à sociedade conte sempre conosco e a gente quer ser parceiro na luta no dia a dia junto com vocês para porque o oeste merece nós somos grandes obrigado vamos ouvir o presidente da câmara de Chapecó cumprimento o senhor presidente dispenso aqui os comentários de forma muito respeitosa para que possamos ser objetivos e respeitar o tempo desejar secretário boas-vindas a Chapecó seja sempre muito bem-vindo mas eu tenho dois encaminhamentos e questionamentos também para fazer o primeiro dos encaminhamentos eu gostaria de fazer uma sugestão presidente Marcos a bancada se existe foi até mencionado aqui que a população de modo geral ela pode até estar incrédula e desacreditada com as forças políticas mas no nosso entendimento isso só acontece porque muitas vezes os representantes ficam longe da população então o meu encaminhamento aqui a minha solicitação e eu sei que com certeza é esse entendimento também de toda a força política aqui do oeste é que se possível a bancada do oeste a cada pouco tempo possa se reunir como estamos fazendo aqui hoje para encaminhamento de assuntos tão importantes aqui para a nossa região cumprimentei presidente Mauro porque desde do início desse ano já passamos de cinco ou seis agendas aqui onde o presidente da Assembleia Legislativa está aqui em Chapecói está aqui no oeste ouvindo os problemas da comunidade então o meu primeiro pedido a bancada do oeste e também extensiva deputada Daniela aos deputados federais para que ouçam sempre os representantes que aqui estão porque com certeza a população também se sente representada por isso e secretário o meu questionamento aqui como Chapecó que envolve uma das questões que no dia 23 do 12 de 2021 inclusive possivelmente algum dos senhores esteve presente naquele evento se anunciava com a devida pompa pela importância que tem essa obra que finalmente depois de 40 anos o contorno viário leste que envolve hoje vou resumir aqui para facilitar Cordilheira Alta saindo no distrito de Marechal Borma muito importante aqui para Chapecó muito importante para a história da nossa cidade para a escoação da produção aqui também esse anúncio foi feito a Câmara de Vereadores de Chapecó deputado alterou inclusive o zoneamento em lei para que essa obra pudesse sair e os investimentos da iniciativa privada também pudessem acontecer naquela localidade e infelizmente foi inclusive retirado o secretário do site do governo do estado próximo à eleição foi feito um anúncio no dia 23 de 12 de 2021 e muito próximo da eleição foi retirado de forma com que fez com que Chapecó perdesse muito com isso o meu questionamento é o senhor está nos seus planos essa obra é possível nós aqui enquanto Chapecó Cordilheira Alta Chaxim Xancherê também toda a produção que precisa passar ao Rio Grande do Sul possa ter expectativa sobre essa obra muito obrigado presidente vamos ao senhor Denis Luciano cumprimento a mesa a todos os presentes represento hoje aqui os três vice-presidentes regionais da FASISC então todo o grande oeste embora seja do noroeste representa aqui o senhor Milvo vice-presidente do oeste e o Michael Frey que estará tarde em Pinhalzinho do extremo oeste dizer que nós enquanto FASISC nós trabalhamos no intuito de contribuir também com críticas construtivas está aí um material que a gente disponibilizou para todos que é a cartilha voz única que é de conhecimento de todos ferramenta bastante importante e não diferente do que já é sabido dois terços dos pleitos é infraestrutura onde a gente fez esse trabalho então o nosso pedido para que não se pense somente nessas obras emergenciais nós estamos na quarta edição da cartilha voz única e muitos dos pleitos fazem parte lá da primeira então desde 2010 2011 que a gente vem batendo na mesma tecla e pedindo as mesmas coisas que se tenha isso peço para a bancada que se possível trabalhe nesse sentido de resolver o que é emergencial mas que também a gente tenha a médio e longo prazo nós temos o Paraná reestruturando a PRC 280 que liga com a nossa 157 nós temos o Porto Seco de Dionísio Serqueira que tão logo entre em funcionamento vai aumentar a estimativa é que em 10 vezes o movimento de cargas para a nossa região então se hoje está caótico a tendência sem querer ser pessimista é que a coisa piore ainda mais então claro resolver o que o que é emergência com certeza acho que o problema está aí o caos está aí a gente precisa resolver mas sim que a gente tenha um planejamento de médio e longo prazo também para que daqui a 10 anos a gente não fique enfrentando os mesmos problemas aí discutindo o mesmo assunto e claro que a gente saia dessa fase do discurso e sim com ações práticas acho que isso é realmente o nosso o nosso grande pedido enquanto empresários que nós também dentro da federação nós também temos a bancada do Oeste carinhosamente a gente a gente fala nós somos em 12 diretores dos 40 aqui dentro do grande Oeste e representamos 43 associações empresariais das 140 então nós somos muito fortes aqui e também queremos contribuir como falei e por último para cumprir o tempo aí gostaria secretário que se possível eu sei que talvez tratem a tarde mas como é da minha regional gostaria que o senhor se manifestasse a respeito quanto a SC305 que quando fui presidente da associação empresarial de São Lourenço do Oeste em 2019 a primeira viagem que fiz a Florianópolis foi com então secretário de infraestrutura para pedir a revitalização a reestruturação da SSC tivemos quatro anos de trabalho para aprovar um projeto licitar a obra e que foi cancelado não sei os motivos técnicos enfim deve ter uma justificativa mas gostaria que o senhor também por gentileza comentasse a respeito obrigado deputado deputado secretário gérri comper nosso prefeito obrigado pelas palavras é assim mesmo é a união que a gente tem que ter da assembleia prefeitura governo do estado para a gente dar encaminhamento nas coisas nosso presidente é a câmara de chapecó aliás deputado eu e o deputado Mauro nos admiramos que o prefeito não solicitou a pavimentação de Santiago do Sul Maratá ou coronão Martins ou São Domingos ele não pediu nada viu nada vai pedir para vocês depois lá no gabinete presidente graças a Deus que não foi agora porque foi cancelado foi dado a ordem de serviço lá em 2021 foi tirado o site em 2022 então não é o governo Jorginho que vai responder por isso o governo Jorginho quer sim que a gente acompanhe todas as demandas que temos no nosso estado e isso é uma demanda importante que você citou não sei porque foi tirado lá do site porque foi paralisado mas a gente assume compromisso com você assume compromisso com o nosso coordenador da bancada do oeste da gente buscar a informação Cavale sobre essa obra que foi tirada não foi nem iniciada para a gente dar o retorno para você aquilo que o nosso representante da fascista que falou não adianta a gente falar, falar, falar e as coisas não acontecer mas a gente vai trabalhar com a verdade o governador quer que a gente trabalhe com a verdade aquilo que dá para fazer nós vamos falar aquilo que não dá a gente também vai falar então eu busco essa informação e sobre a fascista que nós buscarmos sim algo que a gente possa pensar futuramente também não adianta porque nós vamos passar passa o governo passa o secretário mas os problemas a comunidade o caminhão fica aqui então isso a gente tem compromisso junto com vocês e junto com a bancada ah, desculpa esqueci São Lourenço Campo Herê essa demanda é um pavimento rígido é isso? correto? uma obra de cento e poucos milhões e eu me lembro quando a gente assumiu já fui na presidência da Assembleia com representantes de toda aquela região junto com o presidente Mauro que nos solicitou é o porquê do cancelamento daquela obra que é tão importante tive a oportunidade junto com a coordenadoria que ela pertence a São Miguel do Oeste de fazer aquele trajeto paramos até a noite na Polícia Rodoviária Estadual de São Lourenço para ver realmente a obra é um estado muito preocupante correto? muito preocupante só que o governador nos determinou que a gente faça faça um estudo que estamos realizando e terminando para que a gente faça o pavimento normal aí vocês vão dizer mas tem projeto gastamos com projeto mas é determinação do governador que a gente possa enxugar talvez com a metade do valor realizar aquela obra mas ela está sim no radar do governo Jorginho Mello para que a gente dê logo o início dessa obra porque ele assumiu compromisso junto com o deputado e presidente da casa naquele momento e a gente vai logo ter notícia boa sobre aquela obra agradeço ao deputado Jerry Comper e também eu quero agradecer a presença do presidente da União dos Vereadores do Meio Oeste Santa Catarina que fizeram questão de vir até aqui o senhor Antônio Marcos Trissolde que está aqui e convido para ir a caçador na semana que vem eu vou passar a palavra ao deputado Mauro de Nadal para que sua excelência possa fazer o encerramento dessa audiência pública meu secretário Jerry só para orientar a dúvida deles na questão da SC 305 foi uma rodovia que foi projetada em pavimento rígido ou seja concreto o governador determinou de que a rodovia precisa ser recuperada certo agora este projeto porque a dúvida que todo mundo tem aqui na região e essa dúvida chega até nós é que para fazer um projeto em pavimento rígido se levou quase dois anos agora para converter retirar o concreto de cima pode ser utilizado deste projeto a base e todos esses outros detalhes de que a rodovia já contempla no projeto e a mesma empresa pode fazer essa readequação para transformar em pavimento flexível não sei como é que chama que é o asfalto ou tem que começar tudo da estaca zero de novo o projeto não, não senhor ele pode utilizar grande parte do projeto vale frisar que todas as revisões que estão sendo feitas em projetos assim estão sendo utilizadas a equipe técnica da secretaria não está tendo custos com as empresas ou aditivos de empresas de projeto não, nós não temos nós não estamos frisando nisso nós estamos usando a nossa equipe técnica para esse tipo de alteração quando é para ter o dimensionamento das camadas de pavimentação por causa dessa alteração daí a gente utiliza do contrato de projeto que tem previsto certo para fazer esse tipo de mudança porém podemos dizer assim o grade de terraplanagem as cotas que são utilizadas todos os volumes que são utilizados na obra permanecem o mesmo a alteração é muito pouca só nas camadas finais porém tem essa tem essa alteração com certeza é barateia demais o projeto certo tem uma uma crescima de pedra e uma diminuição no volume de concreto para ter a camada de pavimento mas ela também atende tão quanto igual ao concreto dependendo do movimento mas para aquela rodovia ali de Campoerê principalmente tem um estudo de tráfego ali que o concreto flexível ele também serviria atenderia as necessidades da rodovia então o porquê foi feito de concreto no momento lá na época a gente não não sabe mas é possível sim utilizando o que nós temos hoje apresentado em projetos sem problemas é que nós chegamos a época nós fizemos alguns cálculos nós tínhamos um período em que o asfalto estava mais caro do que o estava mais caro do que o concreto por isso que foi optado pelo que me explicaram foi optado pelo concreto mas é importante aqui destacar também de que uma das filosofias nossas agora desta legislatura da mesa diretora da assembleia é esta aproximação do parlamento com a sociedade a aproximação do parlamento com as nossas federações a sociedade civil organizada então o que é que a gente deliberou ao coordenador de todas as nossas comissões todos os eventos da assembleia legislativa convidem toda a sociedade civil organizada para participar aqui esteve a fascisca na semana passada muito representativa também a fascisca em todas também as outras federações participando é muito importante esta presença ver o outro lado da nossa sociedade aquele lado produtivo trazer a sua opinião não somente a esfera política mas também aquele que está no dia a dia os nossos agricultores as pessoas que lidam com a indústria com o comércio com a prestação de serviço então essa é uma filosofia que todos os deputados pediram e nós estamos tentando implementar mas agradecer a presença de todos vocês as autoridades que estão conosco prefeitos vereadores vice-prefeitos tantos que vieram aqui tirar as suas dúvidas quanto aos encaminhamentos na recuperação de toda essa malha viária que nós temos aqui no nosso oeste do estado de Santa Catarina a participação de vocês é muito importante em nome da Assembleia Legislativa parabenizar novamente toda esta organização maravilhosa da nossa bancada do oeste aquilo que o nosso secretário GR falou é verdadeiramente aquilo que acontece é uma unidade em prol daquilo que é o necessário para a região oeste Santa Catarina e a sua unidade ela independe do partido político todos trabalham de forma unis e coesa e também a audiência pública é uma oportunidade para o governo do estado se fazer presente e dar as explicações necessárias como é o caso que foi feito aqui pelo nosso competente secretário de infraestrutura nosso colega e amigo deputado Jerry Compre muito obrigado a presença de todos e a tarde a gente se encontra novamente em Pinhalzinho e aí a gente se encontra em Pinhalzinho e aí a gente se encontra